Tô pequeno, não tem baú Ah, mas onde que ele tá? Tá aí em cima aqui Peguei da Sable Ai que merda, pode que eu saio caio no raio dele, não posso, sai um baú aqui Eita Ah 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 Tô saindo aqui que vai ajudar o raio mas Não a gente tem coisa melhor nesse baú aqui montaninha verde em cima a rádio um beco mais o que está longe que merda, já tem leixo branco, porra olha lá, olha lá uma de vocês duas que eu estou fazendo gerador aqui boa hum 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 aberto esse lado do mapa e eu vi que não fechar e já dá para cá o cara tá fazendo um caminhão O que está embaixo, não dá tempo, certeza que ele vai soltar o raio. O que é isso? Vamos senhor, sai daqui Ih, sei Vai deixar curar ou não vai? Ai, vem com essa perca do palhaço Oh, bosta Ai, vai embora daqui, filha da mãe Que povo vem pra cá correr, velho Tô escolhendo aí que eu vou fazer gerador aqui Que vem a outra ali pra fazer porra, né? Pô, bosta Pô, bosta Pô, bosta Ai, filha da mãe Ai, sai, pô, bêch Tchau Ai, filha da mãe Pô, vamos fazer gerador Ah, só o gancho branco à toa Porque não tem nem que fazer gerador Ah, deixa eu ir pra casa, não fazê-lo me curar Ah, não Ah 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 Não, não. Oi, luz. Ai, se adanvani. Ai, meu Deus Que merda Não deu para salvar Seba de novo Oh, filha da mãe Ai, fiquei preso, pô Ai, que bosta Filha da puta Ah, porra, essa bosta voltou Ah, cê Oh, filha Oh, filha Oh, filha Ah, filha Oh, filha Ah! Ah! Cadê essa escada, porra? Como é que eu vou subir pra salvar o outro? Ai, meu Deus, perdido aqui. Não vai dar tempo. Puta merda. Liu, Liu, Liu. Liu, Liu. Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Ai, filha da puta! Joga! Ah! 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 Ah!